Quando o pau tá limpo, não precisa lavar a mão O correto é lavar a mão antes, né? Ah, entendeu? Peguei sujo e lavei depois Então, vamos lá Conta pra nós Qual foi a virada de chaves? Você falou, mano, tô gostando, velho Porque até então, eu te enchi o saco E eu falava, o Júlio, quando eu ia lá Já pega mais duas aí Vai lá, aqui, ó Vem aí, vem aí Qualquer uma É, se tiver alto Essa é boa É, pode não fazer patrocínio Eu enchi o saco do Júlio Porque ele falou assim, ô mano, mas eu gosto de treinar Mas ele não fazia porra nenhuma Ele uma vez Só jogava bola, né mano, mas jogava bola igual o Noia Isso, ele jogava bola e não treinava a perna Aí eu falava, mano, não é igual Hoje você entende, né? Mas antes você não entendia Não, mas eu jogo bola Eu odiava o treino de perna Porque doía também as pernas Depois ele achava que era a maior coisa que treino Mas não é igual Então, qual foi a virada de chave, realmente? Porra, caralho, agora eu tô levando Bom, primeiro eu comecei É até importante falar Porque Como eu jogava bola todo dia, mano Se deixasse todos os dias Cansado, machucado Machucado Eu já tive lesão no tornozelo Hoje minha mobilidade é uma bosta Porque eu tive lesão no tornozelo Jogando bola No tornozelo Tornozelo direito Continuei jogando bola Só tocando com a esquerda Hoje eu chuto com as duas por causa disso Assim, ó o nível do cara Nossa O cara zoa um, continua jogando E aprende com a outra Todos os dias Todos os dias Isso chegou a me dar uma condromalácia Nossa, verdade Gastou toda a minha cartilagem Foi nessa época que você tava querendo Já melhorar um pouco Mano, aí Eu tava Isso Aí eu fui jogar bola uma vez Tô aqui no meu Instagram O Conca, mano Conca, que jogou no Fluminense Mano, joga pra caralho Irmão, olha, estou em Brasília Tem algum futebol pra ir Ele mandou, mas serve você E era bem o dia do nosso jogo Que era uma quinta-feira Mano, que da hora Eu falei, mano Te receber lá vai ser uma hora Fala na quebrada Yes 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 That's it E eram meus amigos da quebrada mesmo Então tipo, eu falei Mano, olha que da hora O que eu vou poder também Aí, Juliano O que o cara vai proporcionar Calma, rapaz Ué, ué Mas bota na geladeira Aí, bota duas aí Aí eu falei, olha que da hora O que o cara Valeu O que o cara tá proporcionando pra mim Que eu, porra Eu sempre acompanhei o futebol Já vi ele jogar Legal pra caralho Ele vai estar lá com nós E o que ele vai proporcionar também Pros moleques da quebrada Imagina Nossa Joguei com o Conca Com o que você já jogou Mano, isso é um bagulho da hora do Júlio Isso é muito da hora Ele sempre tentou levar Agradar Fazer alguns moleques Tipo De amizade verdadeira dele Vivenciar um pouco Não, mas mano Esses moleques são minha vida É O Júlio é muito parceiro Nesse Meu aniversário mesmo Mudando um pouco de assunto Meu último aniversário Eu tenho uma festona Eu também sou muito fã dos havaianos Mas eu tenho um amigo Que é muito fã Verdade Eu levei pra ele, mano É Eu acho do caralho Porque esse moleque Eu chorei, mano Eu chorei de ver o moleque feliz É, eu lembro Chorei junto com ele Dançando pra caralho Bebendo E eu gosto de contribuir com os moleques Sabe Porque os moleques em nenhum momento Mano Lá da quebrada Nenhum Nunca chegou alguém Sei lá Me pedindo grana Me tratando de uma forma diferente É Não, mano Eu sou o Júlio Que cresceu lá E é nóis E aí, cuzão Jogar uma bola E aí, cuzão Vamos no Aí, às vezes Eu até chego no moleque E falo Vamos tomar um negócio ali Tô sem dinheiro Bora lá Os moleques nem falam Tipo Ah, você paga? Não, mano Ah, viado Eu não vou Tô sem dinheiro Então você vê Não só isso, né? Questão de dinheiro em tudo Você vê que os moleques Têm um tratamento, mano É como se eu ainda estivesse lá Então, mano Eu tenho um amor pelos moleques Eu faço tudo por eles É verdade Tempo primo do Igor O sonho dele era conhecer o Gustavo Lima também Quando eu levei minha mãe Eu levei ele de novo Olha, que louco Então, mano Eu faço questão, mano Se eu consigo de alguma forma levar a pessoa Sonho dela Eu tento ajudar ao máximo, mano E aí Onde é que eu tava? Tava falando do Com o Dromalácia ali Dromalácia E do jogador lá Isso Aí ele foi jogar com nós Tiramos o time, né? O Conca foi jogar lá Caiu no meu time Olha Mano, você tá jogando lá do Conca Vai dar o sangue Exatamente Exatamente O jogo jogando não dá, velho Não, quando eu tô com Porque, assim Às vezes nos vídeos do YouTube É zoeiro Ah, não, é zoeiro Todas Agora, nosso joguinho lá Ele fica pá É xingo É grito É cobrança Normal do futebol E como eu chuto com as duas Tive uma bola que o Conca cruzou A bola atravessou o campo Eu botei o pé de apoio direito Pra dar de esquerda Pum Acertei O goleiro defendeu Meu joelho fez aqui A patela Deu uma volta pra lateral E voltou E voltou Quase rompeu o ligamento Nossa, mano Você sentiu isso? Senti na hora Mas o que o otário faz? Tá com Conca Eu vou jogar ainda Continue jogando Continue jogando Beleza Mano, cheguei em casa Quando esfriou Meu Deus Inchado Doendo Não conseguia pisar no chão Comecei a procurar tratamento Fiz vários exames Um monte de coisa Aí o cara falou Você tá com condromalácia Mas tem o joelho de um velho O cara falou Bem isso Você faz algum exercício? Eu falei Joga o bola Ele falou Não Não é exercício Não é exercício Ele se joga bola Ponto Mas você joga com que frequência? Eu falei Se deixar todo dia Ele falou Aí ele falou A conta chegou A conta chegou Ele agora Ou você Fortalece E cuida disso Ou Você vai até Não aguentar mais E Não vai ser Tão longe assim E foi o que eu te falei também Se você continuar forçando Mano, você tá fodido E vale falar Pra molecada que assiste Tipo Mano Você tá jogando bola todos os dias Sei lá Primeiro que já não dá Não é Você vê que um profissional Não joga todo dia Não treina todo dia E se treina também Algum Tem algo específico Isso Pra não ficar toda hora Martelando naquele mesmo músculo Naquele mesmo osso Sei lá É o mesmo movimento Repetitivo todo dia Vai ferrar Então mano Tem que tomar muito cuidado E tem que fortalecer É Aí ele me explicou Em poucas palavras Ele falou Ele tá aqui ó Ralando Isso Ele Você vai fortalecer Sua coxa vai puxar um pouco esse osso E ó Vai parar de ralar Ele então Ou você fortalece Ou vai continuar ralando De nível um vai pra dois Três Quatro Cinco Até você não conseguir andar Talvez Eu falei Misericórdia Falei É agora ou nunca Falei vamos Tem um ano que você jogar bola Tinha dia que eu chorava É mesmo? Chorava Porque pô Você tá a vida inteira jogando bola É seu rolê com os amigos Não só o futebol Depois você sai Toma uma cerveja Muita gente nem gosta de jogar bola direito Só vai pra causar Pela resenha Isso é fato Aí você chega lá Eu não ia Ah vou ir Mesmo sem jogar Tá tristeza ver os caras jogando E você não podendo E um ano sem jogar Mas um ano sem jogar Fortalecendo 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 Ganhando massa Entendendo um pouco mais desse meio Óbvio não sou Não sei Um ponto A galera aqui já Já tá nesse meio da musculação Começou a gostar Mas eu comecei a entender Fiquei uns Quatro Cinco meses Indo assim Ai que saco Sério velho Primeiro que eu fazia Fisioterapia de manhã E a tarde treinava Ai que saco do caralho Meu Deus do céu Chegava na academia Querendo ir embora Puta mano Que bosta Que bosta Que bosta Quando foi ver Ai você ouve um comentário ali Isso Depois eu comecei a gostar Um pouquinho mais né Mesmo sem Sem ter resultado visível Ai fiquei um ano Dois Treino Foi do segundo Caralho tá Mano Voltei Voltei com o joelho Toda hora Estralando Beleza Tá indo Comecei a tirar o pé Eu joguei umas Três Quatro partidas Sem Sem dar um bote Ficava triste Ficava triste Caralho Tô jogando nada Já era Já era Aí teve uma hora Que zoou de novo Mesma coisa Ok Vambora Vambora E continuar Fortalecendo a tarde De repente Voltei de vez Já não sentia mais nada Fiz vários exames O cara falou Pode voltar Pode voltar Medo pra caralho Aí começou a dar problema No pernozelo Nossa Por quê? Porque eu tava com tanto medo No joelho Que eu tava tacando o corpo Tacando Mais pra Base E um mês indo jogar Me machucando outras coisas Falei Ah parei essa porra Foda-se Que puto Falei Ah que saco Vou continuar só na academia Porque a academia Nessa hora Foi aí que eu comecei a gostar da academia Nesse ódio É Porque eu falei Mano a academia Você só depende de você Isso Não vai se machucar É você chegar Fazer o seu Você sai satisfeito Futebol Você depende de muita gente Aí você se machuca Aí ou você joga Num cara que é fominha Você joga Num time ruim Fica puto Vai embora triste É Falei Não teve um dia Que eu saí da academia Triste Você sempre sai Com a sensação de Concluir Oi Concluir Que do caralho Aí eu falei Não vou mais jogar bola Treinando 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 Aí joguei de novo Óbvio Lógico De repente Parece que meu corpo Começou a adaptar De volta E rolou Acho que pelo ganho De um Pô Eu pesava 75 Tá maluco Você era muito Muito magro Aí eu cheguei a 90 e poucos O corpo também Ficou Que porra é essa Pô Acabou de vir Uma lesão Tá voltando agora Voltou com Um monte de peso a mais E aí eu consegui voltar Jogar bola Mas eu falei Mano Eu não vou parar De treinar também Um dia Eu não furo Nem fudendo Hoje Antes de vir aqui gravar Beleza Falei pra você Falei mano Vou vir Vou tomar uma cervejinha Mas treinei antes Amanhã vou treinar de novo Sábado Vou viajar domingo Peguei um hotel Com academia Olha Porque é o que eu falei no início Além de ser muito legal Além de ser bom pra mim É bom pra hiperatividade Não só Academia não é bom só Tanto é que é bom falar mano Eu também tinha muito receio no início Eu ficava na academia lá Magrelão Vendo uns caras fortes do lado Com vergonha Não tem que ter vergonha mano Foda-se Vai Você vai crescer É o objetivo Cada um tem o objetivo Cada um tem um porquê De estar ali Sabe É importante Caralho Às vezes o cara nem quer ganhar massa O cara é ansioso Academia ajuda Tá pegando 10 quilos Deixa o cara Porra Da hora ouvir isso de você Não é do caralho Realmente é isso O mundo da musculação Ele é pra todos É que lógico Por exemplo O cara entra no meu canal Ele entra no meu perfil Ele só veio com atleta Ele veio no meio Eu lá treinando no CT Com o sol Os caras top do Brasil Não é só isso Isso é um ponto A musculação São diversos pontos Sim E muito disso Que você falou É muito verdade Às vezes você entra na academia Tem um carinha lá Magrinho Quietinho na dele Com o fonezinho Levantando um quilinho Ele tá lá Porque ele não aguenta mais Tá no escritório Que ele tá o dia inteiro Isso Precisa daquilo pra E ele não pratica nenhum esporte Não E aí ele tira o sedentarismo dele Ele livra a cabeça dele Ele ouve o som rock pesado Que ele gosta Ou sertanejinho Às vezes eu treinava Com medo de alguém me zoar É Isso acontece Ninguém nunca zoou Quando zoou É um amigo muito próximo E você vê que a joia Mas você não vai chegar na academia Vai ter um cara muito forte Que ele vai Você tá lá fazendo exercício Com 10 Dá licença Ô Seu magrela do caralho Sai daqui Ninguém nunca vai chegar Então pode ir tranquilo O cara vai vir Com o maior respeito Posso Revezar com você Irmão Você vai falar Beleza Quando essas coisas Começarem a acontecer Você vai até falar Olha que dá O cara é de boa E a gente tem a cabeça De tipo Porra vamos zoar E a maioria dos caras Que já são maiores Já é o cara mais Que é Mais Ele entende Já entende isso Ele consegue Colocar no lugar Do E dar espaço Ele passou por aquilo Passou por aquilo Passou por aquilo Os mais forgados São os que estão bombadinhos Assim Então sai fora aí Entendeu Não mas mano Difícil ter E tem que fazer mano Seja por qual motivo for É Porra Uma contusão A ansiedade Ah Sou sedentário Pô Não gosto de jogar bola Não gosto de Ir Pra academia Tem vários objetivos O que a gente fala É que A musculação é o pai De todos os esportes Porque se você faz Fortalecimento Se faz algo específico Da musculação Ele vai servir Pra qualquer esporte Mano O meu chute É que você não viu Jogando bola Mano Mas tá com as pernas Do Roberto Carlos Eu tô dando umas bicas Monstra Que é impressionante Lembra minhas bicudas fortes Então O Júlio fala Caralho Mano Mesma pegada É É diferente A potência É outra Não é a toa Um dos chutes mais Marcantes da história É do Roberto Carlos E as pernona que ele tinha Tem uma foto dele no vestiário Tá com a perna Mano É big Grande Grande Não é a toa Pode ter muita força Com uma perna menor Lógico Técnico Mas o cara que tem Uma coxa monstra E forte A potência é outra E no início Eu fazia uma burrada Ah treina a perna Não Eu jogo bola É isso Eu sei mano Nossa Eu ficava muito bravo Eu queria dar um murro na sua cara É aeróbico Igual um poderosíssimo Ninja Nossa Nossa Eu tô de pau duro E você tá fudido Seu otário Ninguém manda em mim Nossa Hoje o barato vai ser louco Enquanto saiu no banheiro Os caras falaram Renan Você e o Júlio Tem que falar pro Richard Pra levar o Ninja No próximo barco Nossa O pirarucu furioso Ele ia pegar o pirarucu Ia dar merda Nossa Ia dar muita merda Então agora eu quero saber Quantos quilos você tá? 90 É que assim Varia também É difícil né Porque cada balança Não Cada balança tem um peso Não Mas é uma balança contínua Sim Às vezes você vai fazer uma biopedância Aí Marca um Às vezes você pesa em casa Tá outro A da academia Tá Tá 9,3 Bom Quero chegar a 100 Isso Por isso que eu falo Academia É o objetivo Meu primeiro objetivo Foi a física Pra poder jogar bola Fortalecimento Segundo objetivo Foi o fortalecimento O terceiro Curtir Agora eu quero Quero chegar a 100 Massa muscular Isso aí Porque a 100 pra mim Não é muito distante É Pela altura é bom E pela altura que eu tenho Não vai ser uma parada Assim exagerada Mano Você com 100kg Vai ficar top Eu vou chegar Vai Lógico que vai Vou chegar esse ano Até porque agora eu vi Eu vi A gente vai sentar agora Pós Podcast Mas ele me mandou A dieta que ele tá fazendo O treino que ele tá fazendo Ele já tem alguns profissionais Acompanhando Que é muito importante Exame Tudo isso faz Muita diferença É um profissionalismo Dentro da musculação E eu falei pra ele Tudo que você tem agora Tá perfeito Tudo que ele faz Ele já faz certinho Só que agora A gente vai pra um próximo nível Sim A gente vai dar um passo Já saí do nível de Você falou De iniciante Um iniciante realmente Que tem um treino padrãozinho AB, ABC Ah, entendi Tem aquela dieta simples ali Que é legal É prática Tem substituições Agora a gente vai pra um pouquinho mais Restrito Um pouquinho mais de alimento Um treino um pouquinho mais variado Então agora Eu vou te levar pra esse próximo nível Vamos E eu quero você com 100kg Demorou Eu vou cobrar Agora eu vou virar o coach Vamos, vamos, vamos Você é um marom É sério Eu quero ver você com 100kg Vamos Não, eu quero pra caralho Eu já te falei A galera cobra muito Você lá treinando com a gente Eu já expliquei Que a sua correria Então, e outra Tem que pegar um dia Que eu tô 100% Ah, sim Porque senão não dá pra acompanhar Pelo amor de Deus Não, mas é isso que você Não tem que pôr Quero chegar bem Mas você não tem que pôr isso Na sua mente Claro que eu coloco Não, é Eu sei que você é competitivo Não, não é nem competitivo Mas quer fazer é bonito É, cara Chegar lá pra vocês Pô, bonitão É louco Peitinho piscando Ó, vai tirando Ó, é Terry Crews Vai segurando Não, mas vai rolar Deixa ele voltar da viagem aí